O processador de áudio digital Pro 2.4D oferece quatro vias de saída e se destaca pela praticidade em seus ajustes intuitivos. Diferentemente de outros modelos, não é necessário abrir mão de recursos para ativar outros, pois todos podem ser utilizados simultaneamente. Novidades incluem funções de limiter de pico e limiter RMS, aumentando o desempenho e segurança do sistema de som. Possui ajustes de crossover com diversos filtros, equalizador de entrada de 5 bandas com frequência central variável, 12 equalizações pré-definidas, equalizador paramétrico de saída, alinhamento, roteamento, ajustes de ganho e atenuação, inversão de fase, indicador de clipe de entrada e saída, saída de sinal remoto para acionar os amplificadores, gerador de áudio, entre outros recursos. Suas opções de entrada de áudio via RCA e fio permitem o uso com players convencionais e originais, e o sistema anti-puff evita estouros indesejáveis ao ligar e desligar o som. O Pro 2.4D é ideal para manter o seu sistema de som sempre regulado, alinhado e com a qualidade que você merece. O Pro 2.4D é ideal para manter o seu sistema de som sempre regulado, alinhado e com a qualidade que você merece. O Pro 2.4D é ideal para manter o seu sistema de som sempre regulado, alinhado e com a qualidade que você merece. O Pro 2.4D é ideal para manter o seu sistema de som sempre regulado, alinhado e com a qualidade que você merece.